A Gaúcha A capixaba bonita É de dar água na boca E a linda pernambucana Ai meu Deus que coisa louca Ai meu Deus que coisa louca A mulher amazonense Quando é boa é demais Mas a bela cearense Não fica nada para trás Não fica nada para trás A paulista tem a erva Além das graças que tem E a nordestina conserva Tô da fim do querer bem 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 E a mulher carioca O que é que ela tem? Ela tem tanta coisa Que nem sabe que tem Ela tem um tem que tem Tem um tem que ela tem Tem um tem que ela tem Que ninguém tem Ela tem um tem que tem Tem um tem que tem um tem Tem um tem que ela tem Que ninguém tem Ela tem um corpinho Que ninguém tem Ela faz um carinho Ela tem um parceiro que vai e que vem, Ela tem um jeitinho de nhê, 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 nhê. A carioca tem um jeitinho de nê-nê